E também é uma pílula extraordinária diretamente do congresso da GV. Eu estou aqui com a Anne Caroline Potricchi e ela vai contar uma coisa importante sobre um instrumento para avaliar a alfabetização financeira. Por favor. Bom dia então a todos. A nossa pesquisa a gente buscou então avaliar se eu consigo mensurar a alfabetização financeira em diferentes perfis socioconômicos e demográficos da mesma maneira, do mesmo instrumento. Então na nossa pesquisa a gente encontrou que dos oito tipos de variáveis socioconômicas e demográficas apenas três nós conseguimos utilizar o mesmo instrumento de avaliação. Que é para gênero, para renda familiar e também para escolaridade do indivíduo. Nas demais, como idade, ocupação, a gente teria que ter instrumentos diferentes para conseguir captar o nível da alfabetização financeira. Além disso, a gente encontrou depois esses modelos, a diferença de médios. Então, nesses modelos em que novamente encontramos as mulheres detentoras de menores níveis de alfabetização financeira do que os homens. Quando a gente vai para a questão da escolaridade, o maior ganho de coeficiente a gente tem naqueles que concluem o ensino superior, o maior ganho no nível da alfabetização. E na renda familiar a gente não encontrou diferença ganhando um salário ou não tendo o rendo. E o maior ganho foi a partir de 13 mil reais. Obrigada. A gente vai aprofundando, vocês vejam, o estudo sobre como atingir melhor nas iniciativas de educação financeira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.